Ela vai voltar, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana com o grande prêmio da Bélgica, com cobertura exclusiva aqui da Band. No sábado tem o treino qualificatório a partir das 10 horas da manhã no Band Sports. E no domingo tem a corrida com transmissão exclusiva aqui na tela da Band a partir das 9 e meia da manhã. A saudade apertou e a temporada da Fórmula 1 volta neste fim de semana no tradicional, veloz e perigoso circuito de Spa-Francorchamps na Bélgica. E é claro que o mundo está de olho no espetacular duelo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Das 11 corridas disputadas, o holandês venceu mais vezes. São 5 vitórias contra 4 do inglês. Mas quem está na frente do campeonato é Hamilton. São 8 pontos de vantagem. Nascido na Bélgica, Verstappen corre com a bandeira da Holanda e a torcida laranja sempre marca presença em Spa-Francorchamps. Então dá pra dizer que Max corre como se estivesse em casa. Mas o piloto da Red Bull não costuma ter sorte na Bélgica. São apenas dois terceiros lugares como melhores resultados. Enquanto isso, o Hamilton é um dos mais vitoriosos no circuito. O inglês venceu quatro vezes, inclusive no ano passado. Não perca a partir de sexta-feira os treinos livres do GP da Bélgica no Band Sports. No sábado, a Band mostra a classificação e no domingo tem a corrida ao vivo. Eu não perco por nada. Hoje pela manhã tivemos a abertura das Paralimpíadas de Tóquio 2020. As disputas começam hoje à noite e temos 13 catarinenses em busca de medalhas. A Josiane Lima de Florianópolis no remo. O Matheus Reine de Brusque na natação 400 metros livres. A Bruna Costa Alexandre no tênis de Criciúma e ela vai disputar o tênis de mesa. Desculpa. O Thalisson Bloch de Joinville na natação. A Daniela Raunen de Blumenau no tênis de mesa. O Bruno Becker de Rio do Sul nos 200 metros livre. E o Mini Geon de Tijucas no tênis de cadeira de rodas. Jorge Fonseca de Rio Negrinho no triatlon. Valdeni da Silva Júnior de Florianópolis no remo. Edenilson Floriani de Joinville no lançamento de dardo. Ana Paula Madruga de Lages no remo. A Edilene Boaventura de Jaguaruna na maratona T11. E o Flávio Rens de Itajaí no salto em altura. A gente fica na torcida por todos eles. Hoje teremos a classificatória do tênis de mesa às 9 horas da noite. Com a catarinense Daniela Raunen. E junto com a dupla dela a Jennifer Parinos. Mas ela não é catarinense. Tá na classe 9F. E a gente fica na torcida por todos os catarinenses. Pra trazerem mais medalhas aqui pro estado. E o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Mas eu te espero amanhã meio dia e trinta. Tchau, tchau. Tchau.